Eu quero entender, primeiro de tudo, antes de chegar no projeto, como que você conheceu o Léo? Como que o Léo Stronda entrou na sua vida? Bom, o Léozinho é o seguinte, o Léozinho nunca foi um cara, ele sempre foi um cara muito polêmico, a gente conhece ele das antigas, ele é um cara muito polêmico. Porém, no entanto, a partir do momento que ele começou a zoar a calistenia, falando que era um negócio de circo, de se pendurar em árvore e tal, eu falei, peraí, mexeu com os calistênicos, irmão. E eu, como representante da calistenia na parada, eu falei, não vou deixar isso aqui barato, porque muita gente viu os vídeos, a galera da calistenia, e me mandava, falou, esse Léo aí falando que isso aí que vocês fazem é coisa de circense e tal. Porra! E aí, qual foi desse maluco aí, tá achando que eu tô tirando mesmo? E aí, eu fiquei bravo mesmo na época, né? E aí, o que aconteceu? Ele soltou um vídeo zoando a calistenia, e eu fiz uma resposta pra falar, vamos ver quem é o Léo Stronda. Fiz um vídeo falando, tipo, vamos reagir, quem é o Léo Stronda? Quem é esse cara que tá falando do negócio? Boa! E aí, nesse vídeo aí que eu fiz, né, eu zoei muito ele, tipo, eu fui pesquisar quem é o Léo Stronda, tipo assim, quantos campeonatos o Léo Stronda já ganhou? Nenhum! Tipo, o que esse cara tá falando de mim, irmão? Então, assim, começou assim, e aí ele viu, e ele começou a me alfinetar pelo Instagram. Sim. Eu acompanhei isso aí, eu falei, mano, tipo, eu conheço os dois, eu já conhecia você, aí eu, mano, eu acho que eles tão brigando de verdade, velho. Aí eu falei, porra, que da hora, vai ser legal isso aí, velho, vamos ver. Então, e aí começou assim mesmo, só que o Léo sempre foi do Rio de Janeiro, né? E aí o que a gente fez? Falei, ah, bom, não consigo ir até o Léo, vamos fazer uma live pra trocar uma ideia, né? Homem pra homem, pô, você não tá xingando a calistenia, então vamos trocar uma ideia. Foi nessa live que eu comecei a ter, a gente começou a ter as discussões de cada um, fazer um argumento e defender a sua. Isso, eu vi, ali ficou legal. Ali ficou da hora. Eu gostei muito desse desenrolar, por quê? Uma treta de internet de cutucadas, às vezes não vai pra um bom lugar. Exato. Ela fica ali, né? E você meio que odeia o cara, o cara te odeia. Quando você fez essa live, foi no seu canal, o da Calistenia Brasil. E você chamou o Léo, o Léo topou, eu falei, porra, que legal, velho. Ou vai dar muita merda, ou vai dar uma resolvida. E foi realmente o que aconteceu. Porque eu vi que você falou, defendeu, ele falou, defendeu, você foi lá, zoou alguma coisa, ele foi lá, zoou também, mas no fim ficou um bagulho amigável. Foi um negócio bem legal. E aí, continue. Daí, nessa live aí, a gente começou a discutir, ele fala, pô, mas qual é a graça de ficar se... O que vocês fazem é a musculação. Eu falei, não, calma aí. O que a gente faz é a calistenia. Não, mas calistenia é a musculação. E começou a ter essas discussões. E assim, cada um tinha um ponto. E era um negócio legal. E aí eu ficava usando ele, eu falava, legal mesmo é a musculação, bodybuilder que põe a sunguinha lá, e aí vai no palco e fica fazendo posezinha pra um monte de homem e tal. Essas paradas aí. A galera da musculação começou a ficar brava. E ele causou na calistenia também. É. Então assim, sempre foi uma zoeira. E assim, mesmo que era uma zoeira pesada, nesse sentido. Sim. Eu sempre tive uma admiração pelo Léo. E o Léo sempre teve uma admiração, mas era meio enrustido no começo. Entendi. Por quê? Porque, tipo assim, o Léo sempre foi um... Ou que ele é no YouTube, a gente sabe... Quem conhece ele pessoalmente sabe que ele é outra pessoa. É. Ele não é aquele caramba e tal. Ele é um amor de pessoa. Paz e amor, tranquilão. Exato. E aí, a gente falou, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um encontro pessoal, meu e seu. E aí, numa dessas lives, o Fê Franco entrou na parada também. Mano, eu vi. Aí o Felipinho... Pô, mas aí o Fê Franco é um cara estudado. É um cara... É outra pegada. Porque o Léozinho é aquele, tipo assim, é o monstrão, mas o cara, tipo assim, é o personagem meio que... Não é o personagem, tipo, que é o mais técnico da parada. Ele é um cara mais, tipo assim... Sim. É a superficial da parada, mas que defende até o final a musculação. Claro, é. Apesar de ter, lógico, o Léo tem toda a parte... Tem uma parte técnica também. Tem. Mas, realmente, quando você vai falar... Ali o Felipe, ele tem toda a vivência de atleta. Ele é formado, ele dá aula, ele começou dando aula como professor de educação física e tudo mais. Então, realmente, tem uma pequena diferença. Mas aí, quando você viu o Felipe... Aí eu falei, agora você deu o pé do frango, né? Porque agora tem um cara aqui pra debater que, cara, é ponta firme. Porque o Fê Franco entrou na briga. Sim, eu vi. Tipo assim, na zoeira. E, ó, finalizou a calistenia. Falou, não... Acho que você falou que a calistenia não dava pra ficar com o shape da hora e tal. E aí... Mas começou a postar um monte de cara. Aí eu comecei a falar... E aí eu falei, como não? Olha aqui esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. E aí o Fê Franco, ele sempre... E eu fiz um vídeo debatendo o Fê Franco. Só que o Fê Franco, na época, ele sempre foi um cara muito, tipo assim, paz e amor esporte, né? Total. Ele me falou assim, Mesquitinha... Peraí, ele me ligou, velho. Ele me ligou. Ninguém sabe dessa parada. Mas o Fê Franco me ligou. Olha só, Felipinho. Exclusive, hein? É, ele falou assim, Mesquitinha... Nelson Rubens. É. Essa parada aí tá indo pra um caminho que eu não curto, irmão. É, isso é verdade. Eu falei, foi bem sensato, foi bem tranquilo. Eu falei, como assim? Eu falei, pô, a gente... Você falou da calistenia, eu rebati com argumentos. E, cara, não vou defender o meu ponto. Aí ele, pô, cara, não, tira esse vídeo do ar. Ah, é? Aí eu falei, vixe, mano. Felipados tira do ar. E aí, aí eu falei com o meu sócio, o Pedrão. Falei, Pedrão, a gente tira ou não? Aí eu fiquei naquela, né? Tipo assim, caramba, eu vou ter que tirar o vídeo do ar, velho? Mas o que você falou pra ele na hora? Aí eu falei, não, Fê Franco, calma. Vamos tentar reverter. Calma, irmão. Irmão, respira. Que, cara, o vídeo tava top 1 do canal. E eu não queria tirar aquela parada. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu não queria... Poxa, eu não queria deixar ele chateado. Porque eu sempre também sou igual a ele. Eu não queria deixar uma situação que é, tipo, muito inconveniente isso. Sim, é melhor ver se você ligasse pra ele. Pô, Felip, não gostei, mano. Tem como você tirar? Com certeza ele tiraria. É, então. Porque ele sempre foi um cara do bem, assim. Só que aí eu falei pra ele assim. Eu falei, Felip, te dá uma proposta, irmão. Vamos falar o seguinte. Eu mantenho o vídeo. Desativo os comentários. Porque os comentários lá estavam, tipo, muito negativos. Sim. Pro ponto dele. Sim. E a gente faz uma live amanhã, 8 horas da noite, eu e você. Falando sobre isso. Falando sobre isso. Você defende a musculação, eu defendo a calistenia. Aí ele falou, então fechou mesmo isso que tinha. Eu falei, não, confia em mim, Felip Franco. Vai dar certo. Vamos mostrar que mesmo assim a gente consegue reverter isso. E ele falou, fechou. Ele confiou em mim pra caramba. Eu achei super legal da parte dele. Que nem conhecia direito. Boa, boa. E a gente fez a live. E na live ele saiu super por cima de mim. Tipo, os argumentos dele foram muito... Ah, é? Tipo, foi um agarregaçoso. Eu assisti, eu assisti. Tipo assim... Coloquei na TV e fiquei sentado com a minha pipoca. Mentira, mas tipo... Eu falei, mano, vai ser da hora. Eu falei, o Felip vai perder a linha. Eu já conheço o Felip. E, mano, ele... Foi legal, assim. Ele provou os pontos dele. Sim, sim, eu lembro. Eu não lembro, tipo, perfeitamente. Mas eu lembro que foi muito louco. Ele meio que entrou no modo neutro, né? Como se ele não tivesse falado o que ele falou. Ele realmente... Ele zoou a calistenia. Mas aí ele ficou meio no modo neutro. E, tipo assim, entrou com uns argumentos bem legais. Falando do esporte, assim. Então foi muito legal pra ele. E aí, depois eu liguei pra ele e falei, Aí, Franco, não deu certo? É, agora eu fiquei por baixo, né, irmão? E tal. Mas beleza. Enfim, a gente fez essa brincada. E aí, como aconteceu? O Léo Stronda, ele tava pra vir pra São Paulo. Aham. Ah, ele vem direto gravar e tal. E eu falei, irmão, não resolveu essa parada não, zoeira. A gente tava conversando. Porra, mesmo que tinha uma intimada no Léo. O que é isso? Eu acho que ele é aqui, irmão. Fala que ele seria fazer a bandeira nele. Quero ver ele no lugar mais credo. Ah, eu cheguei aí. Bora se encontrar, né, mano? Resolver essa parada aí e tal. Só que eu não conheci ele pessoalmente. Eu não sabia qual que era dele. Ainda mesmo ele sendo um personagem, eu sabia qual que era desse cara. Ele quer problema que ele não quer. Sim, sim, sim. Aí eu falei, irmão, faz o seguinte. Vamos na praça que eu treino. E a gente vai gravar um vídeo lá. Tipo assim, não tinha escrito, tinha nada. Só um mosquitinho. Já começou a me chamar de mosquitinho. É, eu lembro. E o filho da mãe, no dia que ele chegou em São Paulo, que ele estava no carro indo pra pracinha, olha como ele é abusado. Ela estronda o cara abusado. Ele pegou espetinho de frango, fez um vídeo no Instagram, comendo espetinho de frango. O vídeo é assim. Qual é? Qual é? Qual é? Tô comendo teus irmãozinhos aqui, os franguinhos. Mentira. E tô chegando na pracinha aí pra te resolver essa parada. Mano... Agora você imagina, você imagina como ficou o meu Instagram nesse exato momento. 300 mil pessoas mandando o vídeo lá. Fala, né? Eu falei, tô indo pra pracinha, qual foi? Vou lá mesmo. E a galera assim, naquela expectativa. Chegando lá na pracinha, eu tava meio nervoso, porque eu não sabia o que era do Léo. Você até achou, mano, pode dar uma merda. É, eu já tava com os 38, com as facas lá. Eu falei, vou apanhar aqui. Tô seguro. Tô com segurança ali na esquina, os caras paisando. É isso. Aí o Léo chegou, e aí ele, tipo assim, ele gravou chegando e parou de gravar. E veio trocar ideia comigo. Falei, pô, primeiro de tudo, parabéns, cara. Teu projeto é foda e tal. E eu falei, caralho, o cara me admira. Sim. Ele, pô, eu acompanho, cara, deu muito certo essa estratégia. Vamos fazer com que o pessoal da musculação conheça a calistenia. E o pessoal da calistenia conhece a musculação. Eu falei, fechado. Fiz um vídeo assim, tô esperando 10 minutos você, viu, Léo? Se não aparecer aqui, você vai ser o maior regão desse Brasil. E aí parei de gravar. E aí eu fiz um vídeo só ele chegando e parei de gravar. Ficamos uma hora sem postar nada. A galera achando que eu tava na porrada com o Léozinho. Que o Léozinho tava me quebrando no pau. E, cara, a gente ficou quieta. A gente ficou quieta. E aí, a gente gravou nesse dia, o vídeo que foi Luiz Mesquita versus Léo Stronda. E a também era eu, assim, na frente dele. E, cara, foi o vídeo até hoje mais visto do canal. E esse vídeo, no começo, a gente tá assim, e aí qual foi? Tipo, como se ia... Vou te pranchar aquele jeitão dele. E, tipo assim, depois a gente começa a dar risada e aí mostra que realmente ele começou... E ele tinha um preconceito mesmo. Ele fala, o Léo Stronda tinha um preconceito com a calistenia. Sim. E através desse contato, ele começou a ver... E aí, engraçado que toda vez que ele vinha pra São Paulo, ele tava melhor na calistenia. Por quê? Porque ele ficava treinando em casa. Olha lá, olha lá. Filho da mãe. E ele gostou da parada. E, tipo assim, foi super benéfico pra todas as modalidades. A galera da musculação conheceu a calistenia, começou a usar o treino. Verdade, verdade. E aí, ele me desafiou junto com o Ramon a fazer o 2x3, que era duas modalidades, calistenia e musculação por três meses com uma meta de cinco quilogramas de massa magra. Muito bom. E eu topei na hora. Topei esse desafio. Mesmo sabendo que eu nunca gostei de musculação. Eu nunca gostei do ambiente da musculação. E eu, cara, me joguei de cabeça pra mostrar. Assim como ele foi lá visitar um espaço. Eu também queria ver a vivência da parada. E aí, foi o projeto 2x3, deu certo. Começou quando? Começou, putz, foi em novembro. Não, antes de novembro. Foi um pouco antes, né? É, foi em novembro. Não, foi em outubro, novembro, não sei. Foi lá pro outubro. Sim, e você pesava quanto no começo? Pesava 66 quilos. E não fazia nada de musculação. Zero musculação. Zero musculação. Zero, só calisteria. Começou sofrendo nas primeiras semanas. Comecei, não. Muita dor. Sofri um treino de perna, cara. Isso, então. Porque na calisteria a gente treina a perna. Mas é muito diferente. Só que é um treino pliométrico. O que é um treino pliométrico? Um treino de salto, um treino de agilidade. São outras fibras. Uma carga. E aí eu foquei isso. Por quê? Como eu treinava há nove anos com a calisteria, a gente sabe que eu sempre fui um atleta natural. Nada contra quem utiliza anabolizantes, mas no meu caso não tem necessidade porque quanto mais pesado, Renan, pior é. Exato. Isso que eu bato na tecla. E eu sou um cara baixinho. Eu tenho em 63, cara. Eu meia três, Renan. Imagina só eu com 80 aqui. Eu fico um pouco ridículo. Não dá. Ao menos para o que eu faço. Sim. E aí eu treino há nove anos, você fala, pô, eu tenho uma certa maturidade máxima muscular que é difícil você passar. Mesmo mudando o estímulo, é difícil você conseguir um com nove anos de treino, um estímulo sem usar algum hormônio e tal. Algum estimulante, um ergogênico. E minha testa sempre foi boa, viu? Sim. Novecentos de testo, cara. É isso que eu ia te perguntar. Você faz exames regulares. Por isso que eu estou careca. Eu libero muito DHT, né? DHT. Aí, mas eu... Porra, novecentos sem usar nada é alto. Sem usar nada, é. Caraca. Aí já mais um motivo para eu não utilizar. É, não tem necessidade. E aí a gente começou esse projeto aí e tal. Eu consegui os cinco quilos de massa magra que ele pediu. Conseguiu mesmo? Consegui. Bateu quanto? Deu... Certinho, tipo cravato? Não. Total... Ah, boa. Aí o que acontece? O que é o legal? Eu ganhei muita perna. Eu ganhei seis centímetros de perna nesses três meses. Mano, que diferença. De quadríceps. Olha isso, galera. Por quê? Na calistenia você tem um trabalho de superior muito forte. É muito forte. Então, quando você foi para a academia, você tinha uma facilidade no superior. Conseguia treinar melhor, provavelmente com mais cargas. e você começou um estímulo muito novo para a perna. E olha o resultado em três meses. Volume, velho. Foi. Volume muscular. Que doido, velho. E aí, e no último mês, acho que foi nas últimas semanas, Renan, foi engraçado porque eu cheguei num... num... Como é que fala? É um teto ali. De que eu comecei a ganhar... Em vez de eu ganhar... Com a dieta que eu estava fazendo, em vez de eu começar a ganhar massa magra, eu comecei a ganhar gordura. Nossa. Comecei a só subir o BF. Como? Porque meio que eu cheguei no limite, cara. Meu corpo não conseguia mais ganhar massa magra. Sim. Aí, mesmo com a alimentação que eu estava, que era uma alimentação... Por exemplo, meu pós-treino era açaí com leite condensado 500, 500 ml. Mas assim, eu tinha que comer muito, cara. Sim, sim. Porque eu sempre fui ectomorfo. Eu sempre fui muito magro. Muito magro e bem seco, né? E bem seco. E aí, eu tive que comer muito, 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 muito. E aí, é legal que no último semana, começou... Tipo, o corpo falou assim, cara, não dá mais. Nesse tempo que você quer. Nesse prazo que você quer... Não vai. Não vai dar mais. Você vai ter que fazer outro protocolo, que é mudar a dieta, tipo, dar uma enganada. Mudar estímulo. Dar uma secada e depois jogar mais um pouquinho de... Entrar com algum estimulante, algum manipulado, alguma coisa. E aí que tá. E eu, cara, tive que tomar manipulado pra me ajudar na ingestão, porque eu não guardava... É, probióticos. Enzima digestiva. Enzima digestiva, porque eu não... Dá energia e vida. É, louco. É, balado demais. Pô, legal demais. Então, assim, foram um mundo diferente, mas o que eu aprendi, qual foi a minha lição com tudo isso? Eu tinha um certo preconceito, assim, com o moleu, com a musculação, que eu nunca entendi o porquê as pessoas não utilizavam... Por exemplo, na hora de você fazer um... É, um supino. Por que que o pessoal arqueava, né? Por que que não mantinha... A gente da calistrinha usa a postura muito pra dentro, né? E aí, com a vivência da musculação, eu comecei a entender o porquê que eles têm que... O que o cara faz o supino apoiadão, né? Exato. Por que que a gente tem que fazer tão concentrado no músculo que você tá trabalhando? Tá, matou a charada. Entendeu? Então, assim, foi muito legal. E o Léo fez um teste comigo, fez o mesmo primeiro treino que ele fez, quando fez o desafio, e fez o mesmo treino depois desses três meses, ele não falou nada. Ele só falou assim, faz exercício, tanto, e eu fiz tudo. E aí, ele falou assim, eu não precisei falar nada. O mais legal foi que ele aprendeu, ele teve a vivência da musculação, e hoje eu tenho uma bagagem da vivência da musculação e a calistrinha. Então, quando alguém me pergunta, dá pra conciliar musculação com calistrinha? Lógico que dá. Com certeza. Lógico que dá. É possível. Mas depende muito do teu objetivo. Sim, sim. Porque, ao mesmo tempo, na calistrinha, teve algumas coisas que me prejudicaram. Ah, é? Tipo, o que mais? Por exemplo, movimentos estáticos, que são os momentos que você fica parado. Cara, a minha perna é o que você tem que sustentar ali com o cor, com o abdômen. Então, muita coisa que eu fazia da calistenia eu tô com dificuldade agora. Mas aí, já tem um planejamento aí do que eu vou fazer. Mas mais pelo peso ou mais pela flexibilidade? Pelo peso mesmo. Mais pelo peso. A flexibilidade eu não perdi tanto porque eu sempre fui muito flexível. É, é. Isso não mudou por três meses. não alteraria. Mas, questão de peso... uma constância de volume aí de músculo você ia começar a não ter a mesma flexibilidade provavelmente. Eu percebi que deu uma encurtada algumas coisas eu fiquei mais travadinho assim. Mas é o que eu falo eu fiz 80% de musculação e 30% de calistenia. Nossa, inverteu bem. Porque eu tava com o prazo curto. É, tinha que fazer. Tinha que acelerar. Mas assim, foi super legal. Eu tive um acompanhamento de um personal de um profissional isso fez a total diferença. Com certeza. Porque o meu personal é o Doni Passos o cara, meu em três meses ele mudou a minha cabeça total. Porque ele não só não foi um cara que me mostrava o que eu deveria fazer e por que eu deveria fazer. E aí eu comecei a entender o mundo da musculação. Porque não adianta você só fazer. Se alguém te explica o porquê daquilo a bagagem cara, foi muito legal.